Em uma disputa contra Beto Pereira, que aparece no segundo lugar na pesquisa, Rose Modesto tem 52% e Beto Pereira 34%. 3% se diziam indecisos e 11% votariam nulo, em branco ou não votariam. A pesquisa ouviu também como seria a disputa entre Rose Modesto e Adriane Lopes, terceira colocada na pesquisa. Veja os números. Em um segundo turno contra Adriane Lopes, Rose Modesto tem 56% e Adriane Lopes 27%. 3% se diziam indecisos e 14% votariam nulo, em branco ou não votariam. A pesquisa ouviu ainda os eleitores sobre em quem votariam se a disputa em segundo turno fosse com a quarta colocada Camila Jara. Confira. Em um segundo turno contra Camila Jara, Rose Modesto tem 65% e Camila Jara 16%. 3% se diziam indecisos e 16% votariam nulo, em branco ou não votariam.